A luz de alegria, para te encontrar, para onde ela acabou de chegar, para onde ela está A luz de alegria, para te encontrar, para onde ela está A luz de alegria, para te encontrar, para onde ela está A luz de alegria, para te encontrar, para onde ela está A luz de alegria, para te encontrar, para onde ela está A luz de alegria, para te encontrar, para onde ela está A luz de alegria, para te encontrar, para onde ela está A luz de alegria, para te encontrar, para onde ela está A luz de alegria, para te encontrar, para onde ela está A luz de alegria, para te encontrar, para onde ela está A luz de alegria, para te encontrar, para onde ela está A luz de alegria, para te encontrar, para onde ela está A luz de alegria, para onde ela está A luz de alegria, para te encontrar, para onde ela está A luz de alegria, 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 para onde ela está Deus rebe a paz Deus de poder Não é que é assim A barulha Ele vai Descer Quando cresceu O planeta Se tu és O planeta de Deus Eu não me mentir Eu não me mentir O amor Que desce nos céus É o meu Pergão Da praia E o anjo Vem Pra ser tudo Nunca fazei Toda a pação E ser Cadê Perceba Dois Volta A barulha Não se Espera Desce aqui Agora A barulha A barulha Te vai Descer Quando cresceu Foi pra Bebá Se tu és O planeta Te perder Ela vai Te pegar Não pode O que Descer Você Deus Não 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 Aplausos 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 Amém. Que muitas das vezes nós não queremos amassar o Espírito, porque o Espírito de Deus é dedicado. Né? Eu, a grande história da minha vida... Fui nascido criado com Jesus Rogério, acho que agora ficava com o Ricardo e o Espírito, e aos 23 anos eu tive um ano com o Cristo. Mas antes mesmo que isso tudo aconteceu, quando a Bíblia desvia as nossas pensações com o homem e o nosso costume, eu fui, pertenciado por influência, a falar do Santo Espírito, a falar do... que deve ter tudo para dizer em Deus. E o meu filho a eles resolveu... a... raspar minha cabeça... para ser... cavalo de sapatos. e o mesmo dia, quando estava tudo preparado, para eles não virem a tentar ser realizados, quando estava aí, caminhando para... não sei o que não ia acontecer... então... olha... o... pai de grande, pai de bem... né? ele chega e fala assim... Tirei este homem daquilo. Eu tive esse interpente. Por que? Ele falou, tirei este homem daquilo de eles. Por que? Porque o que está na frente dele é maior do que nós. E o que está na frente dele. Aí se morre, se coloca sobre a cabeça dele. Porque ele é um instuminado. Eu quero que ele seja uma igreja. É o que você pensa. O que está na frente dele é maior do que nós. O que está na frente dele é maior do que nós. O que está na frente dele é maior do que nós. O que está na frente dele é maior do que nós. Até hoje, eu me lembro. Como que eu sei. Da onde Deus me tirou. Da onde Deus me resgatou. Por isso que eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Eu sou chamado como maluco. Mas não sou maluco por Jesus. Porque eu quero que eu tinha. Ele é só que eu nasci sobre a minha vida. E me risco a todos esses mundos eternos. Que Deus me desculpem. Que Deus me desculpem. Que Deus me desculpem. Eles me desculpem. Porque Deus é poderoso. Ele foi muito forte. Eu vou ser um grande missional. Que Deus me desculpem. que é o ponto de vista para passar para a igreja, eles estão com o programa especial do governo natural, quando eu fui em um pé de papas a capa os homestres de a paz, que o homem não sabe que nada caiu, quando eu vi que cristã de uma terra faz, eu vi que quando chupasse uma super escada, e hoje o governo é um suco de reino, e eu vi que é um suco de reino, eu vi que é um lugar, eu vi que a gente não sabe que nada caiu, eu vi que a fé e a paz, eu vi que a gente não sabe que nada faz, eu vi que a gente não sabe que nada faz, A vida que morra deve viver Mas com o sangue agora Desta palavra que é com o Senhor Não só não presta no Senhor Não tem algo sobre a maturão Acontecer nesta causa Agora Desta palavra Com a comunidade E com a missa A vida que morra deve viver Glória a Deus 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 A vida que você aderça a Bíblia Domingo na Evangelha de Jesus Cristo Segundo Escreveu O apóstolo de João Capítulo 11 Glória a Deus 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 João Capítulo 11 Vamos ler o versículo Versículo 1 com 7 Enquanto os irmãos encontram Eu quero dizer que estou Feliz em estar Na casa do Senhor Para levar a Deus Para levar a Deus Ajudamente com os irmãos Agradecer ao Pastor Vladimir Pela rica Uma oportunidade Falei para ele Que é sempre uma honra Ter a oportunidade De falar do amor de Jesus Os irmãos Encontraram Amém? Amém! Diz assim a palavra de Deus Ora Havia um certo homem Enferno Chamado Lázaro De Betânia Da aldeia de Maria E de sua irmã Marta Era aquela Maria Que ungiu o Senhor Como um guento E secou os seus pés Com os seus cabelos Cujo irmão Lázaro Estava enfermo Portanto Suas irmãs Enviaram até ele Dizendo Senhor Eis que está enfermo Aquele que tu amas Quando Jesus Ouviu isso Ele disse Esta enfermidade Não é para a morte Mas para a glória De Deus Para que o Filho De Deus Seja glorificado Por ela Ora Jesus amava A Marta E a sua irmã E a Lázaro Ouvindo pois Que ele Estava Enferno Ficou ainda Dois dias No lugar Onde ele Estava Depois disso E então Ele diz Aos seus discípulos Vamos Outra vez Para a Judéia Glória a Deus Querido Deus Te agradeço Pela tua palavra Pela oportunidade Que o Senhor Nos consegue Senhor Que refletimos Sobre a tua palavra A tua palavra Que é o nosso alimento A tua palavra Que nos edifica Que nos transforma Que nos mostra O caminho Em que devemos andar Ó Deus Bendito Agora eu te peço Senhor Ó Fala conosco Senhor Nesta noite Através de tua palavra Ó Deus Bendito Que passamos Sair da vida Não como nós Entramos Mas ainda mais Melhores Que passamos Ser renovados Pela tua palavra Cheios Pelo teu Espírito Santo Nesta noite Ó Deus Bendito Fala os corações Nesta noite Em nome de Jesus Teu filho Que eu te peço E te agradeço Amém Podês acertar Meus amados irmãos Aleluia No verdade Ele Me falou Que o tema Desta campanha É prontos Para De repente De Deus Prontos Para De repente De Deus E Analisando Este tema A gente Observa Que É um tema Bastante Sugestivo Para que nós Possamos falá-lo De vários De repente De Deus Como o Moura de mim Já mencionou De repente Deus pode Par De repente Deus pode Partizar Com o Espírito Santo De repente Ele pode até vir Louvar o Seu Novo Senhor Então De repente Deus é algo Bem sugestivo E bem vasto Porque nós sabemos Que Deus Ele trabalha Com uma coisa Chamada Multiforme Graça Ele trabalha De várias formas De várias maneiras Em vários Métodos Ele fala Os nossos Corações Através De testemunhos Através Do louvor Através Da mensagem Ele trabalha De várias formas Mas após receber O convite Para estar Administrando Nesta noite Deus colocou No meu coração Esta palavra Aleluia Que nos fala De um homem Chamado Lázaro Lázaro Que Era um amigo Particular De Jesus Não só Ele Mas as suas Irmãs Também Lázaro Era irmão De Marta E de Maria Que tinham Uma aldeia Ou Uma casa De uma aldeia Que ficava Próximo De Jerusalém Chamada Betânia E Diz O texto Que acabamos De ler Que Este amigo De Jesus Ele fica Enferno E As suas Irmãs Enviam Um mensageiro Para ir Até Jesus Para falar De um Correio E a mensagem Que elas Enviam A Jesus É a seguinte Olha Diga A Jesus Que está Enferno Aquele A quem Ele Amo Não precisa Falar mais Nada Só diga A Ele Que está Enferno Aquele A quem Ele Amo Irmãos Eu fico Analisando Esta palavra E eu Fico Observando E eu Entendo Que Talvez Na mente De Márcia Maria Quando Jesus Recebesse Esta Mensagem Ele Iria Voltar Na 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 Hora Com Aquele Mensageiro Para Visitar O Seu Amigo Que está Do Inferno Para Me curar Ou Talvez Ele Lhe Carinha Uma Palavra De Cura Onde Ele Estava Para Curar Seu Ouvir Eu Vejo Essa Expectativa Em Márcia Maria Elas Tinham A Expectativa De Que Jesus Seria Curar Lázaro Aleluia Mas Sabe O que Eu Entendo Aqui Irmãos É Que Às Vezes Nós Esperamos De Deus É Muito Menor Que Aquilo Que Ele Tem Para Nós Louvado Seu Nome Do Senhor Marta E Maria Esperavam Que Jesus Uma Simples Cura De Uma Infermidade E Jesus Queria Mostrar Para Elas Que Ele Tem Poder Sobre A Morte Ele Tem Poder Para Resuscitar Aquele Que Já Estou Louvado Seu Nome Do Senhor Aquilo Que Deus Tem Para Nós É Bem Maior É Bem Melhor É Bem Mais Corrústico É Bem Mais Amor Às Vezes Nós Queremos Que Deus Faça Algo Para Nós Que É Pequeno Que É Limitado E Deus Quer Abrir Nossos Nossos Olhos Para Mais Anto Maior Melhor Louvado Seu Nome Do Senhor Então Essas Mulheres Tinha Essa Expectativa De Que Jesus Iria Lugar Mas O texto Nos Diz Claramente Irmãos Que Quando Jesus Ele Recebe Esta Mensagem Ele Diz Aqueles Mensageiros Que Esta Enfermidade Não É Para Morte Mas É Para Glorificar A Deus Louvado Seu Nome Senhor Esta Enfermidade Não É Para Morte Mas É Para Glorificar A Deus Nada Mais Jesus Fala Que Mensageiro E O texto Vai Dizer Que Mensageiro De volta E Sabe O que Eu Acho Interessante É Que Analisando Todo O Contejo Dessa História Dá Entender Que Quando Aquele Mensageiro Sai Até Tânia Para Ir Encontrar Jesus Poucas Hora Depois Lá Sola Nome Interessante E O que Eu Acho Mais Interessante É Que Quando O Mensageiro Está Falando Com Jesus Que Estava Em Fé Naquele A Quem Ele Amava Jesus Já Sabia Que Lázaro Estava No Que Talvez Estava Sendo Secultado Mas Jesus Não É Ver Para Quem O Jesus Apenas Diz Para Ele Ele É Morte Mas É Para Glória De Deus Louvado Seu Mão Do Senhor E No Ver Como É Que O Senhor Sabe Que Quando Aquele Mensageiro Chegou É Jesus Lázaro Já Tinha Louvido É Muito Simples Não Os Irmãos É Só Observar De Quando Jesus Chega Em Bergania João Diz Que Já Havia Quatro Dias Que Lázaro Estava No Seu Louco Quando Jesus Chega Ao Sepulcro E Pega E Removam A Pedra Marta Diz A Jesus Que Lázaro Já Chegava Mal Porque Ele Era De Quatro Dias Ou Seja Vai Vender Que Lázaro Morre Em um Dia E Ele É Secultado No Mesmo Dia E O que Nós Entendemos Também Nesse Texto É Que A Distância De Betânia Para Onde Jesus Estava Era Ele Falando Já Um Dia De Viagem Porque O Mensageiro Recebe A Mensagem De Marque Maria E Ele Vai Até Jesus Quando Ele Sai De Betânia Lázaro Está Vivo Porque Se Não Mensagem Seria Outra A Mensagem Não Seria Sobre Infermidade Mas Sobre Morte E Não É Essa Mensagem Que Ele Leva Jesus Ele Leva Mensagem De Infermidade E Nós Estamos Falando De Um Tempo Que Não Havia Internet Que Não Havia Telefone Que Não Havia Whatsapp Então A Mensagem Era Mesmo Verbal Então Aquela Mensagem De Até Jesus Ele Chega Lá Um Dia Quando Ele Volta Dois Dias Mas Quando Ele Chega Até Jesus O texto Diz Que Jesus Resolve Ficar Lá Mais Dois Dias Ou Seja Um Dia Que Mensagem De Vão Até Jesus Mais Dois Que Ele Permaneceu Três Dias E Jesus Leva Mais Um Dia Para Chegar Até Betânia Quatro Dias Ou Seja No Dia Que Ele Saiu De Betânia Lázaro Morreu E Foi Se Contado E Jesus Sabia Diz Mas Por que Jesus Não Falou Para Ter Homem Por que Jesus Não Falou Para Ele Lá Onde Ele Estava morto É Porque Jesus Ele Queria Mostrar Para Aquelas Pessoas Que Ele Estava Que Ele Não Se Tratava De Um Simples Mestre Ele Não Se Tratava De Apenas Um Simples Profeta Mas Que Ele Era De Fato O Filho De Deus Louvar O Seu Nome Do Senhor Irmão Jesus Ele Faz Isso Propositalmente Ele Fica Ali Propositalmente Ele Não Esqueceu Nada Ele Não Esqueceu O Recado Não Ele Faz Isso Propositalmente Porque Aqui É um Plano Maior O Seu Nome Do Senhor Aqui É um Propósito Maior Aqui É um Milagre Maior Jesus Não Queria Fazer Milagre Ele Queria Fazer Uma Maravilha Não Para Seu Nome Do Senhor Ele Não Queria Pelo Se Por Arás Ele Queria De Arás Se Pura Morto Há quatro Dias Louvado Mas Mas Por Que Jesus Resolve Fazer Isso A Píblia Diz Que Ele Amava Lázaro O Diz A Píblia Diz Ele Amava Marta Ele Amava Sua Irmã Maria E Ele Amava Lázaro Eu Quero Acupar E Diz Aqui Vós Para Diz Que O Fato De Jesus Se Amar Não Te Brinda Não Nos Brinda Dos Interpérios Da Vida Fala Que Jesus Nos Amar Não Nos Brinda Das Inferidades Deste Século Aleluia Escovado Seja o Nome Do Senhor Porque As Vezes Nós Falamos Na Nossa Mente Que Jesus Nos Ama E Para Nos Amar Mas Não Podemos Acrescer Que Jesus Nos Ama Que Por Ele Nos Amar Nós Não Podemos Ficar Desempregados Não Irmãos O Amor É Que Jesus Ele Vai Além do Cristo Louvado Seja o nome do Senhor O Amor de Jesus Ele Vai Além Ele Vamos Calimentar Mais Estas Coisas A Turície Senhor Esperamos em Cristo A Píblos Nesta Vida Somos Os Mais Miseráveis De Todos Os Homens Louvados Nos Jesus Nos Amar Não Nos Brinda Dos Quais Temos Amor Aleluia Não Nos Brinda Até Mesmo Da Morte Porque Aquele Que Está Em Cristo Ele Vive Mesmo Estando Morro Fisicamente Aquele Que Está Em Cristo Já Passou Da Morte Para A Vida Louvado Seja o nome do Senhor E O Cristo Continua Nos Diz Que Jesus Resolve A Té Catânia No Terceiro Dia Em Que Ele Recebe A Mensagem E Quando Ele Chega Lá Irmãos Eu Fico Observando Assim E Analisando A Cena As Irmãos Chorando Havia Havia Também Alguns Judeus Que Vieram De Jerusalém Parque Consolados E Jesus Chega Em Um Cenário De Tristeza De Pesar De Dor De Sofrimento Talvez Talvez Para Marca De Maria Não Havia Mais Jeito Lá Já Estava Sepulhado E Para Elas Já Estavam Tudo Perdido A Expectativa Delas Era Que Jesus Curasse Seu Irmão Mas Ele Não Curou Também Não Diz Que Iria Para Elas E Elas Estavam Tendo Como Se Tudo Estava Perdido Mas Quando Elas Pensavam Que Não Tinha Mais De Que Não Tinha Mais Solução Que Já Estava Sepultada Que Já Chegaram A Alborguer Em Quatro Dias Elas Virem De Repente De Deus De Repente Jesus Aparece No Céu De Repente Jesus Chega Em Cretanha De Repente Jesus Chega Até Elas Para Fazer Um Milagre De Repente Jesus Aparece Não Se Realizar E Analisando O tema Sugerido Desta Campanha Eu Fui Pesquisar A Respeito Desta Palavra De Repente O Significado Dela E De Repente É A A A A Repetina Que Pode Ser Algo De Algo Esperar Ou Não As Vezes Acontece Algo Na Nossa Vida De Repente Que Nós Estávamos Esperando E Acontece Mas As Vezes Acontece Também Algo Na Nossa Vida Que Nós Não Estávamos Esperando Mas Sabe Sabe Que Eu Acho Interessante É Que Tanto Quando Nós Estamos Esperando Ou Não Esperando É Algo Subredente Na Nossa vida Sabe Por quê Porque Quando Nós Temos Expectativa Do Agir De Deus Para Algo Na Nossa Vida Nós Não Sabemos O Dia Nós Não Sabemos A Hora Nós Não Sabemos O Mês Nós Não Sabemos O Ano E Mesmo Estamos Esperando Quando Acordece É Algo Que Nos Surpreende Louvado Seja O Nome Do Senhor Isso É O Repente De Deus Na Nossa Vida É Algo Que Nos Surpreende Mesmo Nós Estamos Esperando E Marta e Maria Já Não Estavam Mais Esperando Porque A Expectativa Delas Era De Mura E Não De Respeção E Marta e Maria Vai Deixar Isso Claro Na Palavra Que Elas Têm Com Jesus Quando Jesus Chega No Portão Da Aldeia Diz A Palavra De Deus Que Marta Vai Até Ele E A Palavra Dela Jesus É A Seguinte Mestre Se O Senhor Estivesse Aqui O Meu Dorm Não De Ele Observe Como Se Essa Palavra De Lamento É Uma Palavra De Lamento Mas Sabe O Que Eu Acho Interessante Da Marta É Que Embora Lamentasse Pela Morte Do E Embora Lamentasse Que Jesus Vão Ter Vindo Com Ela Em Vida E Quando Vida Ela Diz A Jesus Mas Agora Sei Que Tudo Quando O Senhor Pedir Ao Pai Ele Te Concederá Louvar Louvado Aleluia Em Moivre Estava Lamentando Marta Pela Morte Do Seu Irmão Ela Pera Aquilo Que Jesus Me Disse Ao Pai Ele Era Poderoso Para Fazer Louvado E Jesus Diz A Marta Marta O Teu Irmão Há De Ressuscitar Irmãos Eu Acho Muito Interessante Esta Conversa De Marta E Jesus Porque É Uma Conversa De Algo Lívia É Uma Conversa Espiritual É Uma Conversa Escatológica Jesus Diz Para Marta Teu Irmão Há De Ressuscitar Sim Eu Sei Que Ele Há De Ressuscitar Na Resurvenção Do Último Dia Observe Que Marta Ela Conhecia Os Ensinamentos De Jesus Ela Tinha Expectativa Do Seu Irmão Iria Ressuscitar No Último Dia Mas Aí Jesus Vira Para Ela Diz Marta Eu Sou A Resurvenção E A Vida Em Outras Paradas Jesus Está Falando Para Marta Você Está Começando Com A Resurvenção Marta Eu Sou A Resurvenção E A Vida Marta A Que Está Em Mim A Que Esteja Moco Viverá 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 O Teu Irmão Mate Jesus Aleluia Louvado Seus Nome Do Senhor Irmãos E Jesus Vai Até Ao Seguro Ele Pede Que Eles Mostrem Onde Foi Colocado O Corpo E Quando Ele Chega No Local Diz O texto Que Colocaram O Corpo Em Uma Bruta E Colocaram Uma Pedra Na Frente De Uma Espécie De Caverna E Ali Fecharam A Porta Baixa Pé E Diz O texto Que Jesus Ele Pede Para Que Removam A Pé Que Tirem A Pé E Aí Mais Uma Vez Eu Olho Para O tema Desta Mensagem O O tema Desta Campanha Prontos Para De Repente De Deus Eu falei Que Repente É Uma Ação Repentina Que Acontece Quando Nós Esperamos Ou Não Mas Mesmo Quando Nós Estamos Esperando É Algo Submitente Na Nossa Vida Mas Eu Também Analyzei Prontos O que Seria Estar Pronto O que Seria Estar Pronto Para O que Repite De Deus Estar Pronto Para O que Repite De Deus É Estar Disposto É Estar Preparado É Estar Desimpedido E Eu Quero Fazer Aqui Algumas Perguntas Retórias Desta Você Está Preparado Para O Repente De Deus Você Está Desimpedido Para O Repente De Deus Ou Será Se Você Tem Alguma Alguma Rocha Ou Melhor Se Alguma Pedra Como Aquela Que Estava Naquela Rocha Naquela Bruta Impedindo A Passagem De Lázaro Será Será Se Você Tem Alguns Inferimentos Que Impedem Para Experimentar O Repente De Deus Ele Faz Mais Uma Pergunta Pronto Está Disponível Você Está Disponível Para Repente De Deus Você Você Está Disponível Para Experimentar O Repente De Deus Na Solana Que Pode Ser Um Milagre Pode Ser Uma Cura Pode Ser Pronto O Espírito Pode Ser A Vida Repentida De Jesus Você Está Pronto Você Está Preparado Você Está Disposto Você Está Disponível Para Rir De Deus Na Sua Vida Ou Vá Você Em Nome Do Senhor Aleluia De Que Diferente Se Você Ainda Não Está Pronto Você Está No Lugar Certo É Aqui Que Nós Nos Preparemos É Através Da Palavra De Deus Que Nos Atene Soa Aleluia Este É O Lugar Onde Nós Nos Preparamos Para Experimentar O De Repente De Deus A Ação Repentida De Deus Na Nossa Vida O texto Diz Que Jesus Ele Manda Tirar A Pedra Mas Jesus Também Ele Tinha Poder Para Fazer A Pedra Sair De Frente Da Gruta Mas Ele Pede Para Que Tirem A Pedra Aleluia Senhor Nesta Noite Aleluia Levar No É É Uma Noite Especial É Uma oportunidade Uma Grande oportunidade Que Você Tem De Retirar Os Impedimentos Que Lhe Impedem De Sair Não Da Igreja Mas De Abrir Os Olhos Tirar Os Impedimentos Espirituais Abrir Os Olhos Espirituais Para Que Deus Possa Fazer Algo De Novo Na Corrida Ou Seja Mãe do Senhor É Neste Lugar Onde Nós Adivinimos Fé Porque Porque A Fé É Algo Essencial Para Aqueles Que Esperam De Repito De Deus Pois Ele Explicou Se Deus Diz Sem Fé É Impossível Agravar Deus Pois É Necessário Que Aqueles Que Se Aproximam De Deus Creia Que Ele Existe E Que É Galactuador Dos Que Busquam Aleluias Louvado Se Levante Suas Mãos Para O Céu Nesta Noite Faça Uma Autoreflexão Faça Uma Autoanálise Eleva Seus Pensamentos A Céu Agora E Pede Pula Você Me Será Se Eu Estou Preparado Para O Repito De Deus Está Se Iniciando Uma Campanha De Sete Quartas Feias Sete Eventos Aonde Deus Vai Fazer Coisas Sobrenaturais Será Se Eu Estou Preparado Para O Repito De Deus Será Se Eu Estou Preparado Para Que Deus Venha Agir E Repite Na Minha Vida Ou Será Se Eu Preciso Tirar Algumas Coisas Que Estão Perdido Será Só Preciso Que O Senhor Retire Algumas Coisas Que São Perimento Para Que Ele Aje Na Minha Vida Fale Com Ele Nesta Noite Aleluia Coloque Seus Pensamentos Diante Dele Nesta Noite Coloque Os Perimentos Diante Dele Nesta Noite E Diga Senhor Retira Senhor Retira Os Perimentos Eu Quero Estar Pronto Senhor Eu Quero Estar Disponível Senhor Eu Quero Estar Preparado Senhor Para Teu Poder Eu Quero Estar Preparado Senhor Para Como Senhor Começar A Agir No No Teu Pouco Eu Quero Estar Pronto Eu Quero Dizer Esquim Aqui Senhor Toma Me Toma Me Toma Me Senhor Eu Estou Disponível Tira Esta Donde Tomado Seja O Nome Do Senhor Comece Peritar Esse Tira 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 Senhor Tira Todos Os Enfaraços Tira Todos Os Enferimentos Senhor Tira Tudo Aquilo Que Vinha Para Para Lhe Senhor E Ter Um Relacionamento Contigo E Ítimo Contigo Aleluia Estou Vá O Sede Nome Senhor Talvez a gente for Diante De Pessoas Que Estão Como Amada Esperando Apenas A Tua Da Inferidade Mas Eu Quero Te Dizer Que O Que Deus Tem Para Você É Maior É Melhor Aleluia É Mais Ambro Talvez Você Tem Pedido A Ele Tem Demorado Um Pouco Não É Porque Ele Não Pede Ouvir Não É Porque Ele Não Pede A Pede É Porque Ele Quer Te Dar Algo Maior Melhor Louvado Senhor 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 Ele Esta noite Aleluia Se derrota Deus Ele Percebe Aleluia Ele Percebe Porque Esta noite Pode Ser A Dois Do Dois 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 Eu Não Sei Que Ele Está Aqui Que é o meu cantinho de repente Louvado seja o nome do Senhor Coloque-se diante dele Aleluia, coloque-se diante dele Louvado seja o nome do Senhor Coloque-se diante dele Peça a ele Aleluia, peça a ele Peça a ele que tira os impedimentos Peça a ele que tira os antropólogos Peça a ele que faz o que é Que a gente não aproveita dessa coisa Aleluia, se a fã do seu som Amém 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 Peça a ele que tira os impedimentos Que é um milagre Um milagre urgente Se crer em que o periódico é o melhor Para fazer a sua vida Amém 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 Amém. 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 Nesse primeiro dia, sem a pior oportunidade para você, pronto, reconciliar com o Senhor Jesus. Jesus não trouxe aqui nessa noite, não é para amanhã, não é para o próximo ano. Você até disse, não, eu vou fazer lá, não vai ter o momento certo, o momento é hoje. Eu vou me posicionar aqui para perceber o momento é hoje. Jesus te traz hoje aqui nessa noite só para dizer, o primeiro dia é pronto, é com você. Cadê você que quer se aconselhar com Jesus? Venha aqui, aprende a chorar com você. Você que quer se aconselhar com Jesus, você não pode sair daqui do mesmo jeito. É o pronto, é o outro. Cadê você desmarar com você? O primeiro dia é pronto. Amém. 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 E a gente vai ser na terceira E a gente vai ser na quinta Nas sextas E a gente Jesus vai dar para a última Só para ver se tem a gente que você é Perguntei até o fim Perguntei Você vai, ó Você vai me ajudar E a gente vai dizer assim, ó, quarta-feira Eu estou comprando isso ali Há uma gente do lado de repente Eu vou falar, não é isso Aí você vem comigo e me transforma De repente, o negócio acontece Nós vamos terminar E eu peço Que o Espírito Santo de Deus Seja um pouco você Que você possa sair perto Chega da presença das pessoas Levanta essa palavra Realizando E de repente Eu vou viver o que eu tenho São sete semanas Aí eu vou viver o que eu tenho Vou andar de repente As coisas vão acontecer Porque eu estou pronto Eu não estou me apontando Já me falaram aqui umas quatro mesmo Mas você esqueceu da fé Você esqueceu da fé Vamos adorar o Senhor Mais um dia Enquanto esses homens passam aí Aí eu já encerro Eu orarei por você Abençoando a sua vida Vamos lá Vamos lá Adore o Senhor E eu só Amém. 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 Amém.